E olha pessoal, vamos falar ainda de mercado de trabalho, falar ainda de oportunidades, tem vagas de emprego aqui na região, confere aí. Birigui tem vagas para assistente comercial, marmorista, mecânico diesel e auxiliar de produção. O telefone do PAT é o 183642-3778. Em Jales tem oportunidades para sushi man, cuidador de idoso, churrasqueiro e babá. Santa Albertina, gestor de operações agrícolas. Já em Estrela do Oeste tem vagas para consultor de vendas e jovem aprendiz. Santana da Ponte Pensa, capataz e tratorista de gado. E Santa Fé do Sul, moleiro. Para mais informações, é só ligar no telefone 17-98800-7648. Tem outras vagas lá no nosso portal, assistente operacional e atendente de loja em Dracena, promotor de merchandising em Ilha Solteira e auxiliar administrativo e jovem aprendiz em Jales, além de centenas de outras vagas para outras cidades. Acesse sbtinterior.com barra empregos que está tudo lá detalhado para você.